Veja só, não tem água nas torneiras desde sexta-feira no Guajará em Nossa Senhora do Socorro. Veja a bronca do telespectador no zap do papito, o Igor Santos. Põe na tela. Tá aqui o absurdo aí. No loteamento Guajará em Nossa Senhora do Socorro, sem água desde a última sexta-feira. Lavanderia seca, os pratos aqui acumulam em cima da lavanderia. Não tem água nem pra tomar banho, pra beber tem que tá comprando as torneiras, é assim. Não desce um pingo de água. Tá aqui os moradores sofrendo sem água desde sexta-feira. Mandaria seca, não temos água pra lavar prato, pra tomar banho, pra nada, né? Gostaria de saber da adesu aí como vai ficar essa situação. Eu queria morar na propaganda do governo. A Ades informou que está trabalhando desde ontem e que o problema será resolvido definitivamente ainda hoje. Disse ainda que isso se deve às ligações clandestinas e ao consumo que triplica nessa época do ano. Ou seja, nessa época do ano, essa época do ano acontece outras vezes. E por que não há um planejamento, hein? Por que já se espera isso? Por que já não se trabalha pra evitar exatamente esse problema? Questionamentos, tá bom?